Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Diogo Silva. Diogo, a primeira pergunta. O Botafogo vem de uma classificação na Copa do Brasil. Domingo busca outra no Paulista. O trabalho do Adilson já está sendo assimilado pelo elenco tricolor? Então, é... O Adilson é recém-chegado, fizemos ainda poucos treinos. Tivemos um treino no domingo, outro na terça-feira, para o jogo da Copa do Brasil. E temos mais hoje e amanhã para treinar, para se adaptar ao estilo dele, para ir para a partida já assimilando aquilo que ele pensa e que vai transmitir para nós. A segunda pergunta para você. Diogo, relata a experiência de ter jogado na Parnaíba, quarta, né? Quanto às condições do gramado, do estádio e também da iluminação. Cara, foi... Nós tivemos que assimilar muito rápido, né? Era uma condição um pouco precária. Tivemos um pouquinho de dificuldade em questão da iluminação. Estava um pouco escuro. Questão de vestiário, do gramado. Enfim, mas a gente sabe que esses primeiros jogos da Copa do Brasil, muitos jogos são assim, com campos assim. Mas nós tínhamos também a vantagem de empatar o jogo. Fomos lá, empatamos e conseguimos sair com a classificação. A próxima pergunta, Diogo. Como você está vendo o revezamento de zagueiros pelo Paulo Baier? Como você estava vendo? Você acredita que com a Dilson deverá ser assim também? Cara, a questão do Paulo Baier, nós sabíamos que, porque ele deixou claro para nós, que iria fazer o revezamento por conta da sequência de muitos jogos e também devido aos cartões. Quanto ao Adilson, a gente ainda não sabe, é tudo um trabalho muito recente. Pelo que a gente pode ver, ele apenas repetiu a defesa do jogo do Água Santa nesse da Copa do Brasil. Mas acho que só com o tempo a gente vai poder descobrir melhor isso. A próxima pergunta, Diogo. No ano passado contra o São Paulo também valia a classificação. Este ano novo. Como surpreender a equipe do São Paulo? Cara, a conversar com meus companheiros, fizeram um bom jogo no Morumbi. E eu acho que com a mesma atitude, de querer vencer o jogo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do São Paulo é uma ótima equipe. Mas nós também sabemos que vale a nossa classificação e por isso nós vamos nos dedicar e empenhar para sair daqui vitoriosos. E a última pergunta, Diogo. A diretoria do Botafogo não concordou com a indicação da Edna Alves Batista para ser a árbitra e do José Cláudio Rocha, filho, para atuar no VAR no jogo contra o São Paulo. Como vocês, jogadores, encaram essa situação? Há algum temor de que o time possa ser prejudicado pela arbitragem? Cara, falar sobre a arbitragem é sempre um assunto um pouco delicado, né? Por isso que a gente deixou para a diretoria fazer essa parte. E nós temos que estar concentrados em fazer uma boa partida. Então, nosso foco realmente está no jogo. Essa parte, tenho certeza que eles vão fazer aquilo que é melhor para o clube.